E galera, eu tô gravando dois vídeos aqui. Sabe aquele vídeo lá? É que deu uma bugada e saiu lá. E eu encontrei a cruz de assim, Lick. Então, eu tô ferrado. Meu Deus do céu. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Calma, calma, calma. Tompa, tampa, 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 tampa. Sai daqui. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. 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 Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Últimate Ninja. Vamos ver. Deve ser legal, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. É Monster Argen. Monster Argen. Não gostei. Vou ser no Monster Argen. Vou tirar. Nossa, filho. Será que eu vou ter que desistar alguma coisa? Tô entre. Já sei que eu posso desistar lá. Já até sei. Tem que desistar. Boa que eu não cheio pra lá, né? Desculpa. Barulho do caramba. Caramba, velho. Barulho do caramba. Vai se fuder esse barulho. Vai se fuder esse barulho. Amazém. Amazém. Passou. Hum. Merode. Memória. Eu tô... Sistema. Eu acho que pronto. Hum. Se agora dá pra instalar essa porcadinha de merda. Continua. Tenta ver se, né? Que? 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 Ah, eu tô muito fruto, velho. Mas... Cadê essa porcaria? Aqui. Cadê essa outra porcaria? Aqui. Cadê a outra porcaria? Eu acho que já foi todas porcaria aqui. Agora, será que foi só... Tô batendo esse troço aqui de tanta raiva. Tô puto, puto. É, eu vou ter que gravar jogo mesmo. Jogo que eu tenho. Eu vou ter que gravar, não tem como. Não tem como, mano. Não tem como. É, galera... Vocês querem que eu gravo quantos vídeos por dia? Quantos? Eu vou ter que gravar aqui, ó. É, dois, três, um... Quantos que vocês querem? Galera. Comentem nos comentários, hein? Não tem como. Ah, e o título vai ser assim, ó. Encontrei a Cruz do Lique. Sem saber de nada. E eu fiquei puto da vida. Galera. Vai ser assim. Peraí. Deixa eu coisar aqui. Vim aqui. E falou, galera!